Outro pouso perfeito! Ups, desculpa, Nas! Tudo bem, Doc. A gente vai pra dentro da água daqui a pouco. Que barco legal, Nas! Aquilo é o que eu tô pensando. É um sonar. Ele manda sinais de som pela água que voltam quando atingem alguma coisa, criando um mapa do que tem embaixo. É assim que o radar do avião funciona também. Só que ele usa ondas de rádio. Nas! É muito legal que você tenha o seu próprio barco! É, mas eu não posso mergulhar sozinha. Regra de segurança número um. Não mergulhem sem um companheiro. Mas agora que vocês estão aqui, não vejo a hora de procurar mais artefatos. E qual é este que eu encontrei ontem? Oh, parece uma moeda antiga. Eu adoraria limpar e ver o que ela é de verdade. O Otto é especialista em moedas. Ele pode examinar aqui no barco enquanto a gente mergulha pra procurar mais. Tudo bem. Se for uma moeda, ela pode dizer muito sobre o navio. Depois disso, você pode fazer uma varredura no mar com um sonar. E aí, Amundi e o Fico podem pesquisar o que a gente achar lá no clubinho. Assim todo mundo vai ter o que fazer. Legal! Eu vou mergulhar com você, Nas! E eu mergulho com a Anabella. Testar microfones. Vocês estão me ouvindo? Alto e claro. Entendido. Certo. Vocês vão precisar disso aqui lá em baixo. Oh, isso parece um quebra-cabeça com um milhão de peças. Ah, até o mundo está chamando. Oi, Otto. Como está a expedição? Ótima. Eu limpei uma coisa que a Nasa encontrou e com certeza é uma moeda. Mas eu não sei de que tipo é. Vocês poderiam olhar o meu arquivo? Peraí. Vou capturar a imagem. E procurar um igual. Vou fazer uma busca com o sonar pra achar alguma coisa maior. Desligando. Vamos ver aqui. Moeda moderna?